E aí meus amores, como vocês estão? E vambora pra mais um vídeo do nosso canal. Hoje, meus amores, a gente vai colocar piso aí nessa parede da pia. Como vocês estão vendo, a Dinda já tá tirando tudo de dentro dos armários pra gente poder tirar esse armário aí da parede pra começar a colar esses pisos. Então vem comigo! Aí família, Luiz Paulo, já começou a colar os pisos daqui da área molhada da pia. Já colou esses dois. Aí agora ele vai colar mais dois aqui e depois a parte de cima. O recorte a gente vai deixar pro final, que dá mais um pouquinho de trabalho, né? E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos, e deixe aquele joinha babadeiro pra ajudar no crescimento do nosso canal. E vocês, que já fazem parte da família, um beijo da Dinda! E é isso, meus amores. Demorou tanto tempo, né, filho, pra gente fazer isso. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, né, gente? No tempo que tem que acontecer. E como a gente tem gravado bastante vídeo aqui nessa parte da pia, né? Fazendo as comidas, dos vlogs de rotina. E esses vídeos nos impulsionou, né? Pra gente ajeitar esse cantinho, pra ficar mais bonitinho. Pra mostrar pra vocês. E quando a gente acabar aqui, acabar não, né? Quando a gente adiantar um pouco mais, colar esses pisos, aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí, meus amores! Já estamos quase acabando. Só tá faltando esse pedaço aqui, o pedaço do recorte, como eu tinha falado com vocês. Aí, daqui a pouco, o Radinda vai... Ali na casa do vizinho, que ele vai fazer o recorte desses dois pisos aqui pra gente. E eu já tô aqui até limpando, meu povo. Deixando os pisos limpinhos. E olha, gente, como que ficou diferente. Mostra aí, Luiz Paulo. Deu outra cara, né, gente? Olha aqui a parte do Cocktop, como que ficou diferente. Aí, daqui a pouco, quando a gente acabar de almoçar, porque vou esquentar a comida aqui rapidinho pra gente almoçar, aí a gente termina de colar essa parte do recorte. E eu mostro pra vocês como que ficou a nossa parede da pia. Agora a Dinda vai montar o nosso prato. Vou botar a nossa comidinha. Esse daqui é o feijãozinho que a Dinda fez no último vídeo. Tá uma delícia, gente. Ficou muito gostoso esse feijão. E, minha gente, tudo que a Dinda tá fazendo aqui em casa e no Quintal da Fé é para o nosso conforto, sim. É para o nosso sagrado, também. Mas é pra deixar tudo bonitinho pra vocês também, gente. Entendeu? Deixa eu botar aqui o arroz. Para quando vocês assistirem os vídeos. Tá tudo bonitinho. E, se Deus quiser, a Dinda vai comprar panelas novas. Que agora eu tô gravando os vlogs aí da minha rotina do meu dia. Aí eu quero comprar panelas novas para estar fazendo as comidinhas todas, né, gente? Com as panelas bonitas, né? Agora deixa eu botar a carne. Gente, essa carninha ficou tudo de bom. Paleta suína, gente. Faz aí na casa de vocês. Molhinho. E agora vamos almoçar. Bom apetite pra todos vocês. Bom almoço. Daqui a pouco a gente volta. Finalmente acabamos de colar esses pisos. E já até passamos o rejunte, meu povo. Olha. Já passamos o rejunte em tudo. Olha, gente. Eu já perdi as contas hoje de quantas vezes eu limpei essa pia. Mas deu certo, gente. Graças a Deus, ó. Ficou bem bonito. O que vocês acharam? Escreve aí nos comentários. A Dinda tinha que colocar piso nesse cantinho porque aqui, família, sempre foi o meu ponto de partida na hora que eu começo os vídeos. Agora eu tô gravando vlog do meu dia a dia pra vocês, como eu já falei. E tô sempre filmando nesse cantinho aqui. Então eu quis dar uma ajeitada aqui pra nossa casinha ficar mais bonitinha. E esse cantinho ficar mais bonitinho pra vocês poderem ver. E agora, meus amores, a Dinda vai limpar essa bagunça aqui. Olha só. Tá tudo sujo. Nossa, as coisas já tá aqui em cima da mesa. Vai descansar, filho. Daqui a pouco tu levanta pra tomar um banho. O bichinho tá cansado, gente. Foi o dia todo nisso. Ó, o armário tá ali. Nossa, as coisinhas tá aqui em cima. E amanhã, meus amores, eu termino de organizar essa baguncinha. Esse armário, amanhã eu vou levar ele lá pro quintal pra me limpar ele. Ele tá muito sujo, gente. Tá vendo? Aqui o chão eu já arrumei, barri, passei pano e botei esse tapetinho aqui. Já botei o paninho da pia ali de volta e botei algumas coisinhas aqui em cima da pia. As coisinhas que já tava antes, né? E ficou assim, gente. Olha. Tá ficando bem bonitinha. A casinha da Dinda. Luiz Paulo ainda tá ali deitado. E é isso, meus amores. Por hoje é só. Aí nos próximos vídeos a Dinda mostra pra vocês o armário preso aqui na parede. E mostra pra vocês como que ficou a arrumação aqui. E é isso, meu povo. Agora a Dinda vai descansar. Vou tomar um banhozinho. E o que eu falo pra vocês pra gente encerrar esse vídeo é que tudo na vida tem tempo pra acontecer. Eu venho falando isso. lá atrás a gente tava com aquele quintal ali né? Aquele esgoto transbordando. Quando chovia a água da chuva escoava pra dentro do esgoto alagava o quintal. Era uma lama danada. Aí hoje peço a Deus conseguimos fazer aí o chão do quintal. né? Viemos pra cá ficamos vivendo aqui ó todo esse tempo sem o piso aqui na parede. Agora já conseguimos colocar. Então gente aos pouquinhos a vida vai se organizando né? Não podemos ficar assim pensando que os nossos sonhos acabaram. Temos que acreditar no sagrado que um dia após o outro tudo vai se ajeitando e que um dia no tempo de Deus no tempo certo a gente vai realizar tudo que a gente tem pra realizar e a nossa vida vai se organizar da forma que será melhor pra gente. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E é isso. Ó beijo no coração de todos vocês deixa o joinha comenta compartilha e me segue lá no meu Instagram roubando e até os próximos vídeos. E vamos viver a vida sem medo de ser feliz. Tchau!